dinheiro do dia a dia, aí mano, os cara chegou, meteu uma arma na minha cabeça, tá ligado? E aí eu já não lembro mais de nada, mano, só sei que eu acordei aqui no hospital, eu acho que eu tava em coma e tava sem emprego, sem nada, mano, perdi tudo. Porra, bosta é pouco, tô putaça ainda. É o sonho que deixou eu puto, tá ligado? Quando aquele sonho que parece real. Sei, sei. Então foi tipo isso aí, velho. Sem motivo. Tu é foda. A resposta do cara foi ordem superior. Sério? Foda, hein? Nem falaram porquê, só falaram assim, ordem superior. Pau! Que isso, que doideira, mano. Beleza, tamo junto, é nóis. Ô, vai ali ver o médico ali que eu tô meio... Valeu, melhoras lá. É nóis, tamo junto, meu querido. Qualquer coisa é só chamar, viu? Porra, gostoso, gostoso não, irmão. Vou ser louco, vou saber. Mas é isso aí, doutora. Muito obrigado pelo atendimento. Nada. É bom trabalho para a senhora. Então, é isso aí. Que isso, blog? Oiê! O que você é Maria? O que aconteceu aqui? Oi, meu, meu, o que você tá fazendo aqui no hospital agora? E aí, mulher? Eu tô gravando uma exanatomia. Olá. E essa daqui aqui? É a Nath. E você? Nath, moleque? Passa. Fez cirurgia? Eu fiz. Quem é você? Eu fali, meu amor. Mulher? Tudo bom? Quem é, mulher? Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Ashley? Quem é essa? É, tipo, foi da Ashley. Eu já falei pra ela tonalizar, tá muito amarelo. Eu tive que tirar. Ô, doutora menina, ei, blog? Meu pai, meu, você tá? Tô bem, mulher, tô bem. E você? Blog. Me dá um abraço. Calma. Facela amizade novamente. Eu não sei abraçar, não. Vocês, sim. Boa tarde. E aí, qual que é a boa? Não, mas não é isso. Tamo aqui, tamo aqui. Nos corre. Opa, Jor. Trabalhando muito. Não, tem que entregar, tem que entregar no mente essas coisas. Me dá teu telefone, mulher. Acabei de chegar na cidade nesse exato minuto. Não sai nem daqui do hospital. Uhum. Não sai nem do hospital. 4, 5, 6, 6. Eita, mulher, tá difícil a conta? Tavo marcando ponto ali, pra não fazer nada de errado. Sim, tá certo. E essa daqui, quem que é? Ananda. Oi, prazer. Tudo bem? Eu sou Nath. Nath? Acabei de chegar. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tá ficando. Obrigado. Você é médica aqui? Sou. Sou especialidade. Ai, tô triste. Por quê? Porque, já que eu cheguei aqui na cidade, no hospital, eu já tava procurando alguém pra tratar do meu hormônio. Tem alguém aqui no hospital que trata disso? Hum, não sei. Tem que olhar lá no catálogo depois. Tá. Eu não sei. Aí, como é que eu faço pra descobrir? Ou tu pergunta pra diretora, ou tu tem que sair perguntando pros médicos. Deixa eu ver aí. Eu vou sair perguntando, então. Ai, joinha. Eu penso lá de tempos, viu? Isso daí, meu amor. Não tem problema. É, Elixi. Oi. Ó, o babado. Ó, meu número é 833933. É facinho. Calma aí. É, Elixi. Muito obrigado. E aí, mulher? Qual que é a boa dessa cidade aqui? Ah, então. Agora eu tô... Ia trabalhar. Acabei de encontrar a Liv. A gente ia fazer um negócio. Tá trabalhando de quê? Então... Hum, não pensei nem falar. É aquela mesma coisa que a gente fazia lá na outra cidade? Sim. Hum, eu amo. É, agora acho que a gente vai trabalhar um pouco disso. Eu amo. Vamos ver. Mas e aí, mulher? Chegou a minha hora. Ah, meu, Lu. Tu recebeu a mensagem? Obrigada. Não. Ixi, então eu anotei errado. Sim, eu cheguei agorinha. Não tem nem... 8339333. E aí, Lívia? Calma aí, que eu acho que foi... Mulher! Mulher, não era essa intenção, não perde. 833933, não é? É, 833933. 1, 2, 3, 3, 3... Eu não tenho errado, que eu sou léssica. O que eu sou léssica? O que eu sou léssica? Agora foi, agora foi. Hoje, daqui a pouco eu vou te ligar. Beleza, depois eu ligar pra ela e passo meu número pra você pra gente ver alguma coisinha. Oi, não entendi, foi nada Minha cabeça foi A minha cabeça aqui foi diferente Ah, tá, depois descobriram alguma coisinha Eu amo Prazer em rever vocês, viu Foi ótimo, mulher Oi Pois vem A mulher tava pensando É Natália É Natália o nome dela, né? É, a Nath, aham Ela é uma trans, né? Uhum, era um Nate Uhum, eu lembro Vou ver se eu não quero juros pra financiar um carro É mesmo, né? Tem que começar os trabalhos Xavier, foge pra amigos imaginários Nath Não sei, mulher, como é que eu faço pra ver? Vem cá, quero falar com você Eu acabei de chegar, não sei nem pegar minha carteira Vem cá, Nath Vai lá com ela Com a Lívia ali, ela vai te ajudar Vai lá, Nath Oi, Espes Oi E aí, como é que foi a entrevista lá de física lá do eBay? Foi bom? É, mas é por causa que eles ainda estão falando que o meu inglês não é tão bom assim Ixi, já sabe, né? Vamos ver, vamos ver se vai aí Ah, não posso fazer um rum aí na minha parte não é feito ali não, só vai me dar um socão Mulé, assado A gente está conversando, a gente está conversando Sim, deixa elas lá conversando É Vem para a capela senão a gente está ouvindo A capela, não sei E aí, mulher, ainda está cansada também? Um pouco É que eu estou esperando a comida de Narnia, entendeu? Ah, sim Já coloquei umas coisinhas aqui para fazer, mas tem que esperar um pouco Ai Ai Vai comer o que? É purê, arroz e feijão e purê Aham Achou a comida? Não, eu nem procurei Então procura Não, eu não vou Ai, ai O que é, vamos lá? Não, não, não Será a minha cabeça que me está desando Ah, sim Amém, cadê o meu celular? Nossa, você deu atenção no celular Onde que é, meu avô? Muda o que? É ali no negócio, no... Qualquer um deles? Ou é para parar e o outro para mudar A Nath fala que conhece vocês há bastante tempo Sim, a gente se conhece, já faz um... A gente conhece, é porque ela era... É, ela falou que eu conhecia quando ela não tinha... Quando ela era menina, ela falou o meu assassino E, nossa, legal Apesar de ir longa, né? Aham, faz tempo Sim, nossa Gostei Achei legal isso De vocês terem essa amizade de ter bem... Tempo Sim, acho que ela já faz um tempinho Ela transicionou para... Para a Nathália Sim Pronto Então Pronto, conversaram? Bombada, vamos Vamos lá Tá Até mais, gente Beijo Beijão Oh, mulher É porque você tem mais É porque você tem mais Eu estou com 30 de cada só Você está com 90? Eu estou com a mochila cheia Então Vamos ver as suas Não, eu estou com 30 de cada Ah, ele faz rapidinho Tem que ir lá no verde para poder pegar a lista Aí Ai, mulher, eu estou nervosa Ui Ai, eu estou nervosa, mulher Por que, Ashley? Por que? Não, então É porque o Catrinha falou uns negócios aí De ter uma reunião E essa reunião nunca acontece Falou até para mim se vestir bonita Ah, é por isso que você está com essa porta? Sim, mulher Eu estou com roupa parecendo enfeitinha do Elite Way School Mulher... Ah, vamos lá no verde, né? Mas você tem que tomar cuidado, Ashley Por que? Porque eu descobri que o Catrinha faz coisa errada Mulher, eu também faço, mas coisa errada como assim? Tipo, de... Ele pode, sei lá, de repente querer te matar E vender seus órgãos Mulher, Catrinha, eu acho que não Se ela глаза tá confデis Livre! Quem é isso, meu pai? Não, 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 não Ai, não acredito nisso não É um palhacinho É um traseiro Agora é o ETsinha Alô? Não pode, né, mano? Não pode mais bagulho não, né? Não pode? Então não tem ninguém, porra Opa, salve, salve Então o cachilo tá off, não me atende Ela foi pegar listinha Liguei de novo, hein Meu, pegaram minha moto E aí, veio aí pra gente comer Você tá brincando com o negócio Vem ver o negócio de comida Wesley, oi Pega você também A minha já tá aqui A gente vai ver na quilometragem Que foi mais perto, entendeu? Tá, então Agora tá 800 metros, meu Então marca o seu Porque o meu Eu vou ter que comprar lá do roxo Você sacou o dinheiro já? É, eu saquei, mas eu depositei Então vamos nessa entrega e a gente É, eu depositei Tem um postinho aqui, Ashley, ó Do lado Sim, tem a lojinha de roupa ali Vamos na sua Eu já passo na loja de roupa Não, na loja de roupa Não dá pra sacar Nada aqui, não Tem que ser no posto Então olha em cima Vira direita Que? Mulher, você não quer que pega A gente vai na sua entrega Só que ali na loja de roupa Tem uma lojinha do lado E dá pra sacar Que lojinha do lado, Ashley A loja de roupa é nessa mesma avenida Seguindo na frente Oi? Não era aqui não, porra É aqui? Você marcou aqui Não, mas é pra lá, né? Tá, eu vou sacar Que a gente já vai lá no roxo Aí já pega Ah, mulher, puta Vai dar um rolê da porra Por que? Porque a droga tá no meu carro Porque eu fui fazer Eu conheci um cara Chamado Shine E a gente ia fazer Shine 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 Ishi Esqui Não sei Uma coisa assim E a gente ia fazer Cacha junto Aí eu não ia fazer Com um monte de droga, né? Aí eu guardei Ah, tava vazio Sempre tava vazio Pronto Pronto Peraí Tá Vamos que me mandaram hoje, Ashley Você vai gostar Deixa eu ver Mas é gostoso Tá ouvindo? Tô ouvindo um pouco Foi uma batida Um carro, um ônibus Tá ouvindo? Não tão boas É demais E o riso do maravilloso Ha 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 Tá ouvindo? Tá ouvindo? Procuro brinco Procuro brinco Procuro brinco Ai, amei Procuro brinco Cadê o froto Procuro brinco Procuro brinco Procuro brinco Procuro brinco Pronto no trinco, cadê os brancos? Pronto no trinco Pronto no trinco Fala Mel É, eu queria 30 Me dá dinheiro hein Cara, tá fazendo o mesmo Pronto Quanto que é mesmo? Eu não vi 30 A outra vai querer também Não, ela já tá, ela já tá Vai lá, tchau Tchau, obrigada Tô suave, valeu Nossa, tava aqui com a Oi Ai Eita Eita Você acha que é você que sabe Você vê o que você quer comer Você gostou da música? Gostei, menina Tua cara né Gostei Coisa de brinco Você que sabe Se você quiser Você que sabe Eu quero aquela picanha Também Tá, agora você comprou Agora você precisa pegar seu carrinho Sim, eu vou pegar no porta-malário do meu carro Oi Aline Eu acho melhor Pode ser Deixar ela Deixar ela no carro mesmo Deixa o que? Deixa no carro, ah sei lá Vai Não, sabe por que? Porque se for pra vender de um tipo só, não rende Uhum Aí eu ia pegar das outras do tipo Só pra completar Mas eu falei, qualquer coisa você quer que entregue primeiro todas as suas Pra depois entregar as minhas Eu não sei Pera aí que eu preciso só falar uma coisa aqui Tá bom Quanto é que dá? Vai estar tudo Quanto é que dá Mas por que? Você está fazendo esse negócio Você está fazendo esse negócio Você está fazendo esse negócio Ah, está fazendo aquele negócio lá É O que? Não, mas o meu só tinha essa opção O que? Ah, pode ser, pode ser Eu tinha duas pessoas e é Não Não, pode ser de quatro Pode que eu estou com muita fome Estou com muita fome Pode ser esse? Pode ser esse? Pode ser esse Com o refri, né? Aline, mas olha Eu não sei se eu vou conseguir pegar Porque eu estou aqui Vai acontecer um negócio da RP Eu não vou poder sair Tá bom Procura o brinco Cadê o brinco, Ashley? Mulher, falando isso Você está de brinco? Eu não Não estou usando mais brinco Só quando eu namoro Aí eu começo a usar um brinco Ah, você está namorando? Não, quando eu estou namorando eu uso brinco Como eu não estou, eu estou sem, entendeu? Mas tem que usar brinco com as amigas também Não tem não Não gosto Você quer dirigir um pouco? Eu estou de brinco Não, pode continuar aí pilotando O Ashley O Ashley, mulher, cadê seu namorado? Que você anda muito soltinha, né? Nem te falo Ele não apareceu do nada na cidade? E você? Eu fiquei, porque sabe Mulher, eu fico passada na... Porque ele chegou falando amor, tudo Meu Deus, mulher, calma, tem a porta E ele sumiu e não falou nada comigo Ele simplesmente sumiu Mas ele não gostou daqueles de ficar aqui na cidade? Não sei, mulher, não sei Mas sabe o que é? Vou te falar Ele veio para a cidade com o intuito de ficar com você E você não estava dando mais toda aquela bola Não, 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 não Não foi Sim, sim, sim Não foi Eu falei, ó Eu tenho minhas coisas, você tem as suas, entendeu? Uhum E é isso Mas a gente se encontra Mas eu não vou ficar, tipo, no pé dele o dia todo E no meu pé o dia todo Só que ele sumiu literalmente da cidade Sumiu, sumiu Ficou mais de duas semanas de nárnia Então... Eu já não estou mais sentindo aquelas coisas, entendeu? E eu não vou forçar, tipo, uma coisa que eu não estou sentindo Marca aí, amiga Marca aí O seu está a quantos quilômetros? O meu? Mulher, eu não peguei Vamos fazer as três Mulher, mas aí o tesouro do meu Para de ser burra O Ashley Pensa direito O meu era lá no seu O seu está... Era no mesmo lugar? Era Não Vamos voltar Porque o meu está a cinco quilômetros daqui, entendeu? Caramba É de três, não é? A minha é de três, é Então, que aí eu vou te passar Então me passa só Eu posso passar tudo Se você quiser, sei lá Não, depois você guarda para mim Porque eu não tenho Onde guardar Onde guardar Porque aí você junta bastante Mas então você terminou, né? Tipo, não terminou literalmente Mas... Não, pelo amor de Deus Você fica presa nisso Não, não Terminou, terminou, Ashley É Não, para mim já está Para ter terminado Tá Quanto você precisa do que? Três, três Três, só Só não preciso de maconha Cocaína e metal Vamos fazer assim, ó Tá Eu vou te dar vinte, vinte, vinte E aí... Aí depois a gente vê como que fica Tá Eu vou anotar Porque também se eu for presa A gente vai presa junta, né? Vamos sobre isso? Sim, sim Carregando caixa lá sozinha Ah Não, mas não tem problema não Ó, o meu está a dois quilômetros E o seu? Cinco, pode ir no seu Então, aí eu não consegui, sabe? Ele falou, você está ocupado? Eu falei, não Já estava indo para o hotel Ele falou, quer conversar um pouco? Eu falei, vamos Aí tipo, ele só... Eu só falei que eu não estava muito bem com a situação Porque uma coisa é falar Eu vou ficar um tempo fora Uhum E ok Mas uma outra coisa é sumir Como ele fez É verdade É foda Mas assim, Wesley Eu acho que você tem que partir para outro, entendeu? Porque você puta sempre foi Com ele ou sem ele Então... É, mas eu respeitava o relacionamento Respeitava sim Todo dia pedindo para carregar o brinco No meu carro Ah, mas com as... 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 As coisas entre amigas Não tem nada Não, não tem? Não Tá bom Ele seria que quisesse dar o culpo dos amigos dele Não, mas mulher É só eu procurar É porque quando a gente vai procurar o brinco Automaticamente a nossa língua Vai... Mas não é uma brincadeirinha Tá Ai, mulher Ô, mulher Tá tudo bem? Tá Acho que tem gente ali, entendeu? Ah, aquele azulzinho que tava no banco Errei Errei Ashley O que aconteceu? Ah, eu não sei Qual é a sua entrada? Mulher, desgraça O que aconteceu? Posso ter quebrado a porta do meu carro Ah, porque a porta tá inteira Não, aqui foi quase Ela ficou viva aí Não sei nem como Ah, sabe Mulher, quanto tá a distância do seu? Quatro, Ashley Dois e sessenta e cinco Ai, a boca tá bem longa Ai, a boca tá bem longa Ai, eu tô nervosa O Catra não responde Eu agora tô com medo depois do que você falou Que ele pode fazer coisas ruins Que ele se faça com uma pessoa assim Ai, melhor Se fosse você tomar cuidado Porque ia acontecer uma vez uma coisa horrível Comigo Alô? Tá fazendo o que? É Hum, beleza Depois eu te ligo Eu tô aqui com a Ashley Eu tô aqui com a Ashley Depois eu te ligo Qualquer coisa me manda a localização que eu te busco Tchau Tava falando aqui com o meu avô Engraçou Porque Tipo, até É o que ele falou Pra não falar nada pra ninguém Entendeu? Então eu não sei o que é Mas ele falou como? Ele falou que ia falar com o chefe dele Pra ter uma reunião Só que essa reunião não teve ainda Entendeu? Entendi Eu tô esperando ela Ah, a mulher, será que ela tá em cima ou é aqui embaixo? É embaixo Tem que entrar, não? Não, tá aqui Não Eu acho que é em cima, hein? Eu acho que é embaixo Então É novo esse ponto aqui, não é não? É embaixo, sem marcagem Pode Odeio Odeio, odeio Essas daqui, que não tem Achei. Poxa, vai dirigir? Não. Pera aí. Eita, moleque. Essa entrega que eu nunca tinha visto, não. Foi que nem aquela outra lá que eu errei. O que foi? O Coisa me mandou mensagem ontem, o bife, né? Aí, ele pegou e falou assim, Oi, tudo bem? Eu respondi oi, de que ontem eu não tava sem sinal. Aí eu peguei e falei, oi. Ele falou, oi. Eu peguei e falei, me mandou mensagem ontem, tava sem sinal. Só recebi agora. Aí ele falou, tá bem. Tipo, de tá bom, né? Aí eu falei, oi, e você? Só pra poder continuar o assunto. Quero matar o bife logo. Mulher, sério, não é por nada. Mas depois que a gente começou assim, eu queria ir atrás dele, eu nunca mais vi ele fora de trabalho. Nunca mais vi ele fora de patrulha. O seu, mulher, a sua entrega, são quantos metros? Oi? Suas entregas? Cinco. O meu, novecentos metros. Tá velha, mulher, eu sou insuficiente. Mas é melhor fazer, a gente vê aquela que a minha entrega é aquela lá de cima, mas não tem muito ponto de correr, né? É, pode ser que a minha chegue lá também. Rainha, sem contar, eu já tô com mais vontade de comer um bife. Eu queria matar ele e jogar no esgoto. Só os corpos pra poder ir rolando assim, que nem os ratos comerem. Deixa eu ir lá, rapidinho. Espera aí, a gente vai ir rapidinho. Tá bom. Regi? Oi, o que aconteceu? Vamos fazer uma câmera, homem. Pode vir? Ah, tá. Não, 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 não. Oi. Oi. Oh, vaca! Oi! Vardinha! Não, é porque como você estava, eu pensei. Pensou o quê? Você não ia ver, né? Mulher, a minha está a três quilômetros, e a sua? Tá marcada a minha, este. Quatro. Mas vamos naquela minha, logo onde está marcada? Melhor. É, porque eu acho que senão não vai ficar lá para sempre. Vai da onde está marcada, né? Calma, eu vou pegar o viaduto aqui da Credo Neves. Calma. Calma. Hahahaha Ô, Ashley O quê? Sabe o que eu tava querendo? Vou falar pra você O quê? Arrumar um namorado Você quer arrumar um namorado? Quero Mas e você e o Catrinha? Ah, amiga, não vai dar em nada não Ah, entendi Ah, mas eu não quero ser um namoro não Não sei, tipo assim, ele me deu um anel E tudo A gente ficou uma vez Acho que a gente se beijou uma ou duas vezes só Ah, mas Já é um começo, sim Mas eu acho que não vai dar em nada não, entendeu? É, tem que ver Ele é bom pra ser amigo assim e tal, sabe? Sim, é um amorzinho mesmo Não, mulher Ai, eu não Eu tava... Eita, gasolina Não, não Tem um posto aqui, não tem? Tem um posto ali na frente Uhum Só que vamos lá no posto e depois vem pra entrega Então, eu tô aí com... Tô enrolada aí Com o boy Mas é nada Eita Calma, vai Pelo amor de Deus Dá pra chegar, acho Chega Tá, tá chegando Nossa, que a Zulina acabou assim, de repente. Do nada. Eu também não vi. Pronto. Pronto. Vadia. Tá? Desgraçada. Mulher, você desceu na orelha. Não. Eu vou puxar, tá? Eu queria só pra você ir pro hospital. Você ia bem. Mulher, não. Mas ali foi... Olha ali a roda do carro. Você jogou na frente do tijolo. Não. Joguei aqui. Ele deu um impulso. Mas ele não foi. Não foi. Foi a sua porta que bateu. Sei. A mulher toda vez vende o tanque do carro já vai 500 reais. Não. É um absurdo essa gasolina. Ela tava muito rápida também. Quero comprar meu carro novo logo, Wesley. Qual carro que você quer? Toros. É um milhão, né? Um milhão e pouco. Caramba, mulher. Muito caro. Oxe, não tô entrando. Mano. Você vai dirigir? Um pouco Tá, vamos aterrar no próximo ponto Tem água Tem água? Não, gente Não tem balinha aqui, água Tá engraçadinha, né, Ashley? Tá engraçadinha Mulher o carro, pela maneira Isso, fica de graça, que esse carro pode capotar Tá bom? Tô brincando, eita Eu acho que foi de madeira Não, não é pra o carro não quebrar aqui O carro não tá desesperado Come on, man Isso Nossa, sua entrega tá quantos quilômetros? 6 O meu também, 6 e quanto? Espera aí, Ed Tá bom Vai nesse lugar que eu marquei Tá Oi Que negócio? A minha entrega tá 5 e 8, 2, 80 Oi Alô Oi Eu tô indo Eu tô chegando aí com a Ashley Para Parou ali Eu tô no RP O que aconteceu, mulher? Nada O Catrinha E ele não me respondeu mais Me linguar Calma, Ashley Calma Não é nada A porta aqui de trás tá Tá palpitando A minha tá Hum A última vez que eu dei Sim Não lembro Oxe Eu tava tentando lembrar Mas eu não consigo Faz tanto tempo Eu acho que nessa cidade aqui não dei pra ninguém Não Nem pro bife Ah, foi Essa foi a última vez que eu dei Eu tinha esquecido Foi tão ruim que eu nem lembrava Se você falou O meu pai Ô meu pai Mulher, porque o freio aqui tá O freio nada É aqui É a entrega? Vai lá Não Oi, oi A parteira é do Theo Então vai embora Pelo amor de Deus O que aconteceu? Vai embora daqui Então vai Chegou Um minutinho O que aconteceu? Ai, mano Cara Véi Véi Eu tô em choque ainda O que aconteceu? A gente choca aqui Tá tão grande Eu não sei Eu não sei onde tá o chefe Não sei onde tá ninguém Não sei onde tá o velho Não sei onde tá a galera que tava comigo Vixi Mano Eu tava ali Eu tava ali A gente ia fazer um caixinha Um Uma Uma roda do Theo Ai não deu certo Ai a arma disparou Ai veio um monte de polícia Ai não deu o que se esconder Ai eu fiquei dentro do mato Pra uns três dias que eu tô mocado naquele mato Meu Deus Tem que tomar um banho Trocar de roupa Meu Deus do Theo Mas a joalherinha ali perto? Não A joalherinha não Ia ter lodinha Uma lodinha ali em cima Ah sim Gente do Theo Meu Deus Eu tive um atraco de prânico Eu só consegui me esconder Mas eu não tenho Eu acho que os amigos meus que tava comigo foi preso Acho Não tem Eita Meu Deus do Theo O 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 Theo Que amigo nosso em comum ligou pra você Ou O Theo O Theo O Theo Tá, tá. Não sei o que é ruim. É vender droga. Ai, meu Deus. Eu tô armado. Não me leva junto, não. Eita. Ah, tá. Deixa eu falar. A gente deixa você na onde? Seu carro você consegue tirar da garagem? Não, é. Me deixa na praça, tanto faz. Qualquer lugar. Só porque... Se chamar a polícia... Ah, isso daqui chama? Vai ser tudo multiplicado, sabe? Então vamos voltar. Eu acho que não seria bom não, viu? Só ótimo. Tá, então vamos lá. Pera aí, Ash. Faz o seguinte, então. Eu vou ficar aqui, você deixa ele lá e volta a me buscar. Tá bom, você me manda logo. Tá marcado ainda pra você aí, não tá? Tá, tá marcado, é verdade. Tá, tchau. Tchau. Ai, desculpa incomodar vocês, viu? Não, tem nada não. Eu não sabia quem recorrer. Falei, mano, vou ligar pras meninas. Pelo menos elas me salvam a dessa. Estou devendo uma pra vocês. Não, mas... Então, é... O negócio já vai acontecer, viu? Só esperar um pouquinho, né? Tá bom. O que aconteceu aí e tal? É, não tem problema não. Quando for, você me dá um toque. Meu Deus, o cara conseguiu disparar a arma, velho. E, mano, foi a polícia da cidade toda, tá verdade, gente? Tinha uma de seis viaduras. Tinha muita gente. Pior que agora, ela tá com bastante policial. Ontem, no final de semana, tava horrível. Aham. Não tinha nenhum. Apenas aproveita pra sair de nada, hein? Uhum. Mas agora tá... Agora tá com bastante. Agora tá bom. Que carro é esse? É o carro da Líndia. É, deu pra perceber que tá um pouquinho destrutado, né? É, mas é que eu dei umas batidinhas. É, percebi. Que a gente tá fazendo as entregas juntas. Tá bom. Meu Andy, muito obrigado, tá? Nada. Conte comigo, eu tô te devendo uma. Imagina. Pode deixar aqui mesmo, ó. Já tá bom demais. Pronto. Obrigado, Patrinha. Nada, Catrinha. Beijo, meu Andy. Eu te amo. Beijão. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Meu Deus, o Reposi foi maisons. Caí do telhado. É até 중. Maíra está atuntas a 1km. ukimes normally. Mas no porto da cidade. going to at your arms. Mulher, eu quase fui extraviada da cidade Quase fui deportada da cidade Por quê? Porque eu tava assaltando as pessoas na rua E não pode? Não pode mais Por que não pode? Porque é uma regra agora, não pode E pode ter assalto? De pessoas na rua, tipo Eu colocava máscara, saia com machado e falava, passa tudo, entendeu? Não pode mais fazer isso Que porra é essa? É, não pode Nunca vi essa regra em nenhuma cidade que eu morei É, mas agora aqui tá Não, porque você tem quantidade de polícia, alguma coisa, beleza Pra uma cidade onde a pessoa não pode ser assaltada, nossa É a cidade mais segura do mundo Uhum Uó Eu sei que às vezes a gente é assaltada também já fomos várias vezes Sim, eu já fui também Mas, tipo assim, não dá pra compreender que mundo é esse Hum Você está a quantos? 1,24 Você está mais perto O meu está 2,60 Marquei Deixa eu ver quanto já tem aqui Já fiz 24 Tá bom Esse é o carro que você tunou? Você tunou o seu carro? Não, porque não que eu me lembre Eu acho que sim, não sei Eu estou querendo entrar na minha moto Eu acho que ele tem um pouco de blindagem É assim, ele demora mais para quebrar O Ashley é... Vai ter a nova temporada lá daquele jogo Qual jogo? Qual jogo? A gente jogava no celular Qual? Daquele do dinossauro Ah, Duarte, vai Eu fiquei sabendo Não Você vai junto, você vai participar, né? Vou, vou Nem me fala Pior que eu estou ansiosa Ah, mulher, porque você é o único que me ajuda Com o outro caso Porque a gente vai ter a casa juntas Porque a gente se dá bem, né, Ashley? Sim, é porque... Não é que nenhum azioca que está na nossa casa Roubando os quadros Roubando as coisas que não quer trabalhar Ah, eu vim aqui Eu vim acompanhar Só Pegar para ele Não, tem umas que é tudo na mão A gente é batalhadeira Vamos embora Deixa eu dirigir Nossa, Ashley, estou com uma sorte da porra Por quê? Ui 300 metros Nossa, o meu está 3 cilindros Ai, meu Deus Meu Deus O que foi? O que foi? Ai, mulher Que susto Como assim? Você quebrou todos os portões ali Eu nem sabia que quebrava Você quebrou um monte de portão aqui na minha... Tá ficando louca Ué, você tem que entender que minha mente não é igual a sua Tá assim A minha mente, ela tá... Deixa eu falar um negócio pra você Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo A minha mente nova Já chegou no laboratório Sim, hoje eu... Agora tá só... Já amanhã Eu acho que eu já vou... Se Deus quiser Já vou ser operada Amém, amém, mulher A visão 4K 3D Mulher, nossa Não, isso é o mesmo é o tom Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que foi? Ah é, eu falei, não sei, eu fico aqui olhando as redes sociais Você viu uma rede social? Tenho Tenho Twitter Instagram Meu Twitter é meio doido, que aparecem umas coisas Aham, eu não posso ver meu Twitter em público Por que? Por que? Porque é perigoso Mas o Twitter aqui não aparece foto Mas aparece GIF Ah não, é 9Gag Você viu o negócio, o vírus que tem no 9Gag? Aqui do celular Beijo O que é? Você viu o vírus que tem no 9Gag? Não Eu vou te mostrar, calma Não, eu já entro nesse 9Gag aqui Mas... Parece coisa errada Parece, aqui na cidade é bem estranho É muito estranho É naquele lá mesmo? É aqui na frente É aqui embaixo É aqui embaixo É aqui embaixo Eu já vou ver Eu vou te mostrar lá o vírus deles Que legal Eu acho que é mais pra trás Foi? Foi? Como que é o vírus? Como que é o vírus? Aqui não Parece Tipo, tipo quem? Deixa eu ver aqui se dá Não sei se aqui dá Vem cá Fica aqui do meu lado, entra no 9Gag Tá vendo? Vê se aparece aí, você vai passando Vê se aparece um Tá vendo? Tem um negócio aqui Um videozinho Que parece duas crianças conversando de Hollywood Não é testinha Tá vendo? Tem escrito movie Alguma coisa assim Vê se aparece pra você Pra mim tá aparecendo Acho que vai dar certo Vê se tá aparecendo pra você Vê se aparece Move, eu sei Move Agora, ó Aperta o espaço Pra você ver Vira um GIF Aperta em cima de mim Vira um GIF Vira um GIF Aperta aí Vira um GIF, mulher Aperta você Vira um GIF Ai mulher Ai mulher Mas virava um GIF Vira um GIF Vira um GIF Por que você não tem? Porque eu já tava lá e eu fiz E virou um GIF Vira 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 um GIF É perto Mas ali é porque aquela foto Ia virar um GIF Ia dar um vírus na cidade Ai ai ele vem amarinho Vira um GIF 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 Oxi Mulher cuidado Por que? Você falou que tem uma mulher nua? Não Tem uma mulher fazendo respiração Boca boca no cachorro Ai que pesado Ai que pesado Meu Deus Parece que o cachorro tava passando mal Acho que o cachorro tava... Sei lá A árvore caindo Oxi A árvore tava tão seca, mulher Nossa, a árvore tava tão seca Não Quer me entregar aqui A sua também? Não Eita O que foi? Mulher, tá tudo bem? Mulher, tô aqui no nome Eu fiquei vendo um rapaz Fazer comida de fogo E bota na boca do outro Você já viu? Não Comida de fogo? É Meu Deus, qual a distância do céu? Mulher, ali no aeroporto Que bom que tá vindo perto Uhum Hum 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 Levou um dia com o carro, vim bem rápido subir aqui, olha Com a moto, né? Acho que ele é melhor Eu também Estou vendo aqui esses vídeos no celular Que coisa horrível Isso daí você fica mentindo, passa o dia todo Por que tem infinito? Eu acho que não acaba não Tipo, deve ter muito Mas é todo dia atualiza, não é? Sim, muda Ixi, tem aquela menina do... aquela menina americana Que pedia help na bola do ouro Ah, a Marina Joyce É, tem ela aqui nessa deep web aqui Ai, minha, onde é que é isso? Ai, que raiva Uma das coisas que eu não entendo, Wesley, que fica de inglês, sabe? Bom, fala pra mim, eu falo pra você Eu sou graduada Ó, tá escrito Você conhece a Tati Ralph Você conhece a Tati Ralph? O verão acabou Acabou O verão já acabou O verão já acabou Eu não entendi essa piada muito bem, não É, eu falei o que falou É a distância do céu Mas quem é a Tati Ralph? Qual é o 9 Gang? Qual é o 9 Gang? É o 9 Gang e 25 E agora eu não sei quem é a Tati Ralph E agora eu não sei quem é a Tati Ralph Deixa eu ver 25? Tati Ralph? Tati Ralph? Você sabe que a metade do verão já acabou, né? E a Tati Ralph é quem? A Tati Ralph, mulher, é metade That half That half A Tati Ralph é a gata Mas eu não entendo essa piada Você sabe que a metade do verão acabou? É porque É gordofobia? Não sei, mulher, mas Acho que ele gosta muito do verão e já tá acabando Só tem metade Qual é a distância do seu? Se era cento A credito A distância do seu tá quanto? Oi? A distância do seu tá quanto? 1,80 O meu tá 2,400 Marca aí o seu Ai, mulher, eu tava viajando aqui nesse negócio Né? Mas daí se deixar E aí? E aí? E aí? O Tinder, mulher, tu já usou? Não, hoje eu só entrei lá pra ver As coisas Meu Deus, tem o Danique, meu Deus do céu Como que faz pra ver? Você vai lá na Deep Web E... E... Vai, coloca um novo canal e escreve Tinder Aí você entra lá no canal e... E vê as mensagens do povo Mas como dá pra saber quem mandou? Não dá? Não dá pra saber, mas a Danique tava Grávida, acabou de ter filho com a se... Com a piquita toda esfolada Quero alguém Para médico gato à procura de homens Não, tem varinha Morena do cabelo branco Grávida, tem fetiche? Fala comigo Entre no canal Fofocas, para saber Mais uma grávida na cidade, meu Deus Cansada de trabalhar, só queria um gozofone Eita Duas nifetas procuram um homem Para homenagem gostosa Nossa, isso aqui é tudo coisa de... Gente, baixa Aquela boca amaldita, somando de pega Joga no mar, ninguém viu Vendo duas crianças sem nascida Acho que isso aqui foi a Niki Você marcou a loja de roupa? E se nascida, alguns novinhos Compre lá, por apenas 100 bitcoins cada Qual o número, amor? Procura o namorado Pera aí Vou passar aqui Procura o namorado Que seja bandido Quero sentar agora Não, mulher, mas que é errado Ah, tá Chegou a notificação aqui, hein Aí Deixa eu ver isso Ou Que coisa Temos Para Para Que coisa É Que coisa É É Quantos metros, Weston? 1,6 km Então é aqui, né? Não, é do outro lado O seu tá quanto? 1,7 km O meu tá 1,400 O seu é de 3 ou de 2? 3 O meu é de 2, então vamos lá só Dê quantos sujos aí, Weston? O quê? Dê quantos sujos aí? 26 26,332 Para aqui em casa rapidinho, Weston Tá bom Me dá aí já esse aí Que aí, Tom? Nossa Ah, já vou te passar Deixa eu vir aqui Passou? Passou? Calma, calma Tem mais Pronto, agora foi tudo Pronto, agora foi tudo Porque é muita coisa Porque é muita coisa You can go sleep A luz tá dormindo E eu tô jogando Eu falei pra vocês Mas eu falei Não, dá pra trazer Parece uma pizza Vai vir como se fosse uma pizza Isso, vai vir uma pizza Vai vir uma pizza E o refri vem na sacola Vou entrar aqui no Deep Web de fofocas Tem, o de fofocas também Você tá lá? Tô, tô lá Tô lá Espoletinha tem um novo amor Tem taxista de Espoletinha Meu Deus é mais Miss está grávida Parabéns pelo bebê Qual dela será o pai? Descobriram que Duda não É o Cirilo Espoletinha realmente tem um Palhacinho solteiro Uma menina acabou de beijar um cara De beijar um cara verde Ou Guardem a putaria pro Tílio Enfoquem esse chat E fofoca Pessoal também já Embala Embala Tudo Alô Hum 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 Aí eu vou lá perder Com o meu carro Tá Tá, você me manda Eu vou arrumar o carro Tchau Beleza Fechou Fechou Tá bom Tchau Eu vou avisar aqui Beleza 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 Tá Ashley vai ter evento de carro De carro? De corrida? É, cada um vai com o seu carro Ah, mas eu vou comer um... Ixi, então foi triste Eu comi a mulher A mulher entrega Mas pode com a sua moto, né? É Ah, vamos tentar Não paga pra se inscrever? Não sei, acho que não Ah, então, né Que não arrisca no petisco Tá quantos metros? O meu tá 1,900 O meu tá 1,800 Oi, amiga Oi, blogueira, mulher Oi, mulher, tá por onde? Eu tô trabalhando aqui Ah, tá trabalhando? E você? Ah, eu saí de serviço, mulher Nossa, tem uma situação Que eu resolvi sair de serviço, sabe? Eita Já deu minha hora Mas você tá trabalhando, né? Ainda bem, pelo menos, tá trabalhando É, eu fiquei sabendo que vai ter um evento de carro Qualquer coisa colar Aonde? Ninguém me falou isso Eu acho que vai ter um Vem aí com o pessoal Porque eu fiquei sabendo Ah, mulher Eu tô aqui, tipo, aqui Na praça, de novo, né? Que eu me pegava pra ver se Achava alguém pra conversar, né? E nada, mulher Tipo, tem um cara aqui parado Igual uma estátua Calma, gente A mãe ainda tá cedo Muita coisa tá acontecendo E é isso Eu vou ver Qualquer coisa me manda a localização Se você achar Tá bom É que agora Não sei se vai ser por agora Tá Mas qualquer coisa você me manda Falar onde é que é, mais ou menos Eu acho que o Deus vai avisar Ah, sim Tá Tá bom Tá bom, tá bom Obrigada, amiga Nada Tchau, tchau Até Tchau Amiga, eu preciso ter me dado Do ano, né? Tá bom Meta? Uhum Essa blogueira fala alto, né? Mulher, daqui eu tava ouvindo a voz dela Ela fala Ai Ashley 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 É Agora beleza Como que eu vou correr? Me fala Desgraça Uim Como que eu vou correr agora? Calma, eu ia pra sumir a mulher Faz atenção Chama o mecânico Calma, mulher Calma Ai, que ódio Chamei o mecânico Chamou Eu já falei que você capotou o carro Falei só ajuda Mas tem que falar direito O 10 tá vindo O 10 tá vindo Não pode ficar no telefone Enquanto dirige não Porra Ah, essa foi a culpa da blogueira 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 Ah, eu vou ficar aqui vendo as nove já Como que fala? É Nine? Nine Nine gag Nine gag Você achou bonitinho assim, ó? Mas tem umas coisas tão beijas Que o povo coloca aqui Olha, que nem esse homem Em cima do prédio Será que ele vai cair? Eu gostei assim Não, eu gostei Mas eu queria mais assim Tipo, essa cor tá legal Mas tipo, um rosinha também, entendeu? Tipo, só azul Eu achei meio Ah, mas eu gostei Deixa eu ver Como que ficou? Ah, não tá zoando, ué? Não ficou muito apagadinho? Hã? O DM Ficou muito Não cai O quê? Olha o 9 gag 9 Ou 21 Oito? Vinte e um É, é, um do movie Não é não, pra mim O 21? Hum É, I'm releasing a movie Hum O meu é o do, qual é esse? Aqui eles estão. Eu tenho 99 anos. Na porta lá, em breve. Você deveria ser um palco? Ui! Ai, que meu sonho. Ai, que ótimo. Ai, eu estou um pouco afustado. É isso. Ui, tem um que é meu. Tem um que sou eu, Wesley. Olha eu, 43 anos. 43 anos só eu. E você também, né? Caputou meu carro desgrafado. Deixa eu ver. 43? É. Aqui está diferente. O meu 43 está mostrando o zoológico. Acho que vai ter que atualizar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu vi hoje. Esse aqui eu vi hoje no Twitter. O drone. Do drone atacando fogo nos outros. Que era o vizinho que estava fazendo festa, Ashley. Aí estava fazendo festa, o vizinho não era. Aí o vizinho pegou e ligou o drone com o outro vizinho. Não sei se é o vizinho que estava. O outro. Aí pegou o drone e ligou com a varinha do Harry Potter. Aquela que sai fogo. É. E começou a atacar fogo. Tipo fogo de artifício. Eu vi alguma coisa assim. É. Ah, então foi o que eu vi. Cadê o Dércio, meu Deus? Cadê o mecânico, meu pai? Oрем precisa de watte aqui. Daí. Onde vai ser como um banque desse Short de fileira? Você já apagou. Você já apagou? Atrás aqui quando vem, que eu estou morrendo fora. Ai, meu Deus, mulher, esse carro aqui tem que mexer no, no, é no, no, na rotação, a mulher do pneu, tá muito estranho. Nossa, não, você tava no celular, mulher, você veio pro carro, o carro não saiu, em cima da garamba. Gente, cadê o mecânico, meu pai? Que ódio. Calma, calma. Vamos sentar aqui, ó, na maneta. Mulher, você tem o número do Derso aí? Não, eu acho que não. Porque eu ia falar pra Amanda. Não tem. Calma, mulher, esse carro vai arrumar. É isso. O que aconteceu? A gente vai perder essa corriga feia. Não vai nada, ó. Vai sim. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou chamar outro mecânico. Ai, meu Deus. Ai, tô nervosa, tô ansiosa. Várias coisas. Aconteceu. Amanhã eu tenho uma cirurgia, entendeu? Muito importante. Ah, mulher, mas vai dar tudo certo. É, mas você já fez alguma coisa no seu cérebro alguma vez? Já, já modifiquei umas coisinhas. E você não ficou com medo? Fiquei, fiquei. Nossa, ansiosíssima, mas é pouco. Imagina como deve estar, mulher. Imagina eu que vou mudar a mente mentalmente. Do zero. Vai ser tudo, mulher. Mas vai dar tudo certo, vai ser, vai dar tudo certo. Eu tenho medo só de não lembrar mais das pessoas, sabe? Tipo, eu posso não lembrar mais de você. Não, mulher. Vai lembrar sim. Até que na mãozinha tá bem forte. Sim, é que quando a mente sobe, a humildade desce. Mulher, o mecânico não tá mais atendendo. Pergunta ali no coisinha, você não sabe honrar mal deles. Ajuda o carro que for. Eu não sei. Quer que eu cheguei uma blogueira pra gente pegar? Mas não pode deixar o carro aqui. Não, mas a blogueira, se ela vem, vai pra uma blogueira vir. Que eu pego o carro dela e bato, pra poder desvirar o meu. Ah, é verdade. Oi, amiga. Ô, Mi, eu vou te mandar a localização aqui, que o carro capotou. Amiga, então, eu tô indo buscar uma ambulância que também capotou. Aí eu vou te buscar depois, tá? Pode ser? A ambulância capotou também? Aham. Em menos de dois minutos que eu tô aí. Meu pai. Meu Deus, tá. Eu vou te mandar a localização. Tá bom. Tchau. Tchau. A mulher, ela falou que uma ambulância acabou de capotar também. Ai, que mundo invertido é esse, Ashley? Nem me fale. A mulher tá sentada aqui na quina. A Nath me ligou, acho que ela vai querer dizer que eu tô mandando mensagem. Você ofereceu quanto pra emprestar pra ela? Vinte e cinco. Pra comprar mochila e caro. Não tem pra onde correr, é isso? É, no começo é complicado. É difícil não aceitar. Um tal de Ders me apresentou um tal de Jax. Parecia até um banana de pijama. Falou que ele vinha de branco. Tá com ciado e não dormindo. Tá com ciado e não dormindo. Puta, que pariu. Olha só, você viu? Pergando pra ele, quem tá com o carro capotado, faz o que? Mete no cu e espera? Vou postar aqui no negócio de fofoca. Tô de raiva. Ai, mulher, foi diferente. Mulher, vamos pensar que sonhei. Ai, mulher, vamos deixar que qualquer coisa corre. A gente corre com o carro da blogueira. Acho que eu vou fazer cidade aparecinda. Não, mulher, mas eu vou querer ficar aqui e dá pra desvirar o meu, entendeu? É, pode ser. Porque o meu eu não consigo nem empurrar. Cuidado só pra não quebrar, porque se quebrar de vez, pronto. Mulher, agora que eu tô percebendo a veia do seu pé, tá toda cheia de sangue. Quê? A veia do seu pé. Como assim? Tô vendo aqui bastante sangue nela, na veia do seu pé. Tô vendo nada, isso. Olha pro seu pé direitinho. Eu tô olhando aqui, velho. Atrás, pra mim, parece que o sangue tá escorrendo. Mas às vezes são esses saltos. Atrás do pé? Embaixo do pé? Não, embaixo não, dos lados, ali perto do calcanhar. Ai, mulher. Ah, mulher, sabe o que é que o meu pé tá escorrendo? Porque... É... Ah, o que eu ia falar? Porque eu tô... O que é, amiga? Tô doente. O que que você tem? Eu? É. Tô com... É... Elefantise. O que que é isso? Eu não sei, eu pesquisei no Google. Elefantise, tem algo relacionado a elefante? Eu acho que é. Tipo, uma gripe do elefante? Uhum. Por isso que o seu nariz ficou assim? Com a cirurgia? Não, tem nada a ver com a... Cris. O que é que você tá falando? Olha o seu pé. Tá 49. Não, é porque é assim, é porque meu pé é brincalhão. Olha, olha, viu? Agora tá normal. Uhum. Sei. Ai, meu Deus do céu. Não tem ninguém pra dar carona pra gente. Cadê ela? Não tá vindo? Ela falou que ia desvirar a ambulância. Não sei como. Eu vou ligar pra ela. Olha aí. Oi, Ashley. Mulher, tá vindo? Oi, mulher. Mulher, tá vindo? Ui. Ai, o que que tá acontecendo com esse moço aqui? Eu tô voltando, tô levando os humilhantes aqui pro coisa, mulher. Já tô indo. Ah, mas já tô indo pra aí, já. Ah, eu tô indo pro hospital pra fazer a gente buscar, tá? Tá bom. Tá bom? Tá, mas já tô voltando. Eu acho que ela tá levando alguns bandidos pro hospital. Ai, levanta a mão, Ashley. Ah, eu vou. Levanta a mão. Ashley. Oi. Levanta a mão. Por quê? Não vou levantar a mão, não. Por quê? Ah, Deus tá vindo. Ah, sim. Lerda. Jesus, Jesus, ajuda. Ai, ai, ai. Pede pra Deus vir, Ashley. Jesus. Jesus abençoe. Deus, mais uma. Vem. Segura em minha mão. Minha alma. Como que é? Eu esqueci a lei. Minha alma é toda sua, irmão. Não, eu tô uma péssima. Que puta que pariu. Deixa eu ver. Deixa eu ver a mensagem. Dei a localização pra mim que vim pegar a gente. Eu tinha mandado pro Cadê. Meu Deus, ia vir. Vamos ver. Eu chegar primeiro, depois tem que avisar. Porque tá difícil. Hum. 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 Levanta a mão, Ashley. Eu tô sentindo a presença. Tá sentindo a presença? Uhum. Eu tô sentindo o tec-tec, tá? O que foi? Quando você pediu pra... A sua cabeça começou o tec-tec-tec. Não, eu tava respondendo o que assim. Eu tô vindo. Eu falei que Deus tá de férias. Pronto. Não, levanta de verdade, né, Ashley? Eu tô vendo a câmera tocando. Tá, eu... Meu carro... A Ashley capota o meu carro. Não, explica direitinho. Falar que tinha. A gente tá bem. Só que a gente vai precisar usar o seu carro pra descapotar o meu. Tá, beleza. Tchau. Ô, Ashley. Oi. Oi. Que ótimo. Calma, meu. Calma. Nossa. O quê? Eu tive uma visão aqui, sua, diferente. Eita. Você ia parar lá pra cima do carro aqui, ó. Poxa. De quarto. Ai, seria meu sonho. Ô, meu Deus. E aí, eu mandei a localização pra Niki, ninguém vem nessa preguiça. Aqui não tem uma garagem aqui, não? Não, aqui tem poucas garagens aqui, né? Eu acho que essa cidade podia ter mais garagem, né? Eu também acho. Ui. O que foi? Eu vou começar essa corrida, porque se puder, eu posso fazer, sabe o quê? O quê? Eu posso ir de carro, uma ramo e você vai na moto. Ai! Não, mas eu... Era pra ver se você tava com problema de variz. Meu óculos! Meu carro! E aí, eu posso ir de carro, né? E aí, eu posso ir de carro, né? Pra mim também. Ah! Ôuais! Ah... Ela falou, tem que buscar a Ashley. Eu tenho que fazer uma moderação. Ai, meu Deus. Puta que o pariu. Liga pra ela. Peraí que eu vou ligar. Gente, Neto Brancelho é pra vocês? Tá branco, moço. Ah! Ela tá desmaiada. Mas era pra você vir aqui porque ela tá desmaiada. Quer que eu te busquei a encontrar? Eu já sei como, já. Eu já sei como. O que que aconteceu? Torceu o pé. Puta que pariu, mulher. Por que tu não me atendeu no telefone? Porque eu tava com o pé torcido. Eu ainda... Era o pé ou era a mão? Calma, eu não vou voltar bem. Gente, vamos parando quando eu mudar. Me falha. Ele não é branco não? Tá branco. Tá branco. O negro é só, só tá branco. Que? Eu acho que não vai dar não. Ou a 73. A blogueira me deu 15 mil. Aí eu peguei um ponto. Ah tá ótimo, a blogueira é bem abençoada. Ela é. Não entendi foi nada. Aí agora eu preciso de 1.500 pra conseguir uma mochila e vai ser tudo. Uhum. O tal do Dessa já tava querendo que eu comprasse droga, não entendi foi nada. Mas o Dessa te ofereceu droga? Não. Não. Eu tava conversando com ele no... Ali na frente do hospital, né? Aí... Chegou um menino com uma moto amarela do lado. Aí ele falou... Ah, esse daqui é o Jack, que não sei o que, blá blá blá. Se quiser comprar droga, ele te vende. Eu falei... Tá bom, né? Então tá. Quanta piscina, meu amor? Hum? Eu te dou, Renate. Quanta piscina? Não, imagina. Eu vou trabalhar. Eu tava trabalhando de mecânico, só que o meu carro quebrou. Aí nesse meio tempo eu já tomei uns... Ah, o meu carro aqui é a gata. De mecânico? Ai, não, amiga. De mecânico, não. De caminhoneiro, desculpa. Wesley, a calcinha, com a perna aberta. Eu não tô com força. E quem que é esse aqui? Esse é o Catrinha. Ai, você que é o namorado da Lívia? Que? Prazer, tudo bem? Eu sou a Nath, prazer. Caramba! Que história é essa? Ué, mulher não fui eu que falei, não. Ai! Que que eu fiz? Você não falou que o Catrinha é o namorado da Lívia? Cara, eu não falei que o Catrinha tava afim da Lívia. Mulher? Que bacharia é essa que tá rolando aqui, gente? Não, Nick? Oi? Ué? Padia, ela não me bate, não. Quem é essa? Sou eu, mulher. A Nath. A Nath. A Nath. Como você tá? Tudo bem? Ai, meu Deus. Eu tô, acho uma mulher. E tô, travesti. Eu tô bem também. Graças a Deus. Nossa, tá triste que me viu? Eu tô. Eu que tô branco. Eu vi, pelo suspiro. Eu tô de ódio. Eu tô triste porque eu tenho um filho viado agora e ele... Filho? Uhum. Mas eu vou ter que ir no médico. Eu vou levando ela, hein? Vai travesti engravida, não? Mas é que vai ter uma corrida, entendeu? Sim, blogueira. Sim. Vai ter que levar sim. Vai ter corrida? Oi. Vai ter o telefone? Vai ter corrida aqui? Vai ter corrida? Vai ter que ter um filho viado? Tem, um filho viado. É. Ai, pra tu deixar de ser o cara que tu falava... Ele é no norte a corrida, gente. Agora foi. Agora foi onde, Atra? Vai. Oi? Mulher? Oi. Vai ter mesmo um negócio aqui, mulher? Só não sei... Catra, vem lá. Eu manda a Locke pra você. Tá. Beijo. Eu quero tornar meu carro, Catra! É, então. E eu vou ajudar, minha patira. O cara que faz isso aí tá lá nas corridas. Bora lá. Pois bora. Tá geral pra lá. Mas pode... Eu quero saber dessa história aí que a Bogléaro espalhou. É legal, tá ligado? Mas tá geral lá. Ah, então vamos. Então vamos. É só vim pra ajudar as meninas. Vem no oeste! Eu quero saber dessa história, viu, seu Catra? Que a Bogléaro está espalhando aí. Que você tá afim da Lívia. Eu tô, não pode? Não. Deve. Ô, meu pai. Uau! Você marcou lá na corrida? Tipo, o assunto. Nossa, a gente tava bem perto já. Tá com o cinto, né? Pelo amor de Deus. Estela, a gente precisa ir numa garagem rápida. Calma, mulher. Mas o mecânico tá lá. Ele falou que... Você não passou meta? Passei. Ai... Que foi? Tô assustada. Eu pensei que ia cair. Eita, moleque. Quase cai dentro d'água, hein? Que porra de cor é essa de carro? Eu vou de táxi. Quem cai? Ô, Nick, paga o que você me deve e manda. Paga, eu te marca, Olivia, vagabunda. Eu te paguei. Eu não te paguei a mochila dos meninos, mulher? Você pagou essa aula. Eu te dei vinte e dois mil. Eita! Tá se fazendo de doida? Pagou as dois quentes que você já me deveu tanto. Aham. Ô, Ashley, você me deu uma meta já? Já, acho que já. Eu te dei. Eu te dei duas que você pediu. Eita. Você vai levar pra corrida, não? Vamos. Vamos. Eu pensei que era aqui. Vai tacar lá no lixo. Agora esse carro acho que não chega, Ashley. Vamos ver. Marca lá a corrida. Nick, acompanha, acompanha. Mulher, você não vai muito rápido. Vou rápido com esse carro todo quebrado. Vou ir rápido mesmo. Ah, é o mesmo carro, então vai. Qual que é? A localização. Ah! Nick! Porra, eu vou estourar a Nick. Livre a mulher marca. Se a Nick... O quê? Nick! Para o carro, Ashley. Oi. Vem cá. Segue a gente. A gente vai precisar ir no seu carro. Vem, Ashley. Entra no carro. Mas o meu tá quase sem gasolina. Tem que passar no posto. Tá, a gente passa. Ei, desculpa. Só não pode mais bater, senão vai pifar o carro. Ai, mas eu já tô ouvindo o radiador. Sim, eu vou deixar o carro estacionado aqui. Que é o problema. Que é o problema. Depois eu venho com o mecânico. Isso. Não esquece. Ai! Mulher! Tá cheio de graça, hein? O que faz? Tá cheio de graça. Bebi água, mulher. A água daqui é limpa. É igual aquela da Rússia, que os blogueiros, os teclas que estavam te dando foto. Aham. Tá machucada, mulher? Tô. Eu bebi um pouco d'água. Pois. Se a Livra dirigir, eu faço a massagem. Eu faço. Eu dirijo. Não, mas eu tô só um pouco. Tem que passar no posto. O carro tá quase parando já. Nossa, mulher. Mas que carro é? Sem gasolina. Tem um posto bem aqui, ó. Marquei. O cinto, gente. Vou fazer uma massagem aqui em você, tá, Ashley? Tá bom. Ixi, mulher. Não faz a massagem em mim, não. Ai, não faz em mim, não. Então vai, vai. Não, depois faz em mim. Eu não tô tão ruim assim. Ah, você trouxe suco? Foi suco? Não tem faca, não? Você vai fazer massagem assim, passou na mão na buceta da Ashley. Quê? Mas eu quero uma faquinha. Ué, Ashley, senta lá atrás. O que ela faz? Vou estar na frente. Vou sentar lá atrás. Que aí eu acho que vai dar certo. É. Isso. Ui! Eita! Foi... 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 Demissão bem cómoda. Foi... 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 O Catra mandou a... localização. Vai no posto e vamos lá na lock dele. Hum... Sim. Aqui o posto, feia. Olha carro poddy. Tem gasolina. Olha pra não bater e explodir tudo, pelo amor de Deus, Lívia! Lívia, olha como você foi, mulher. Olha, meu pai. Eu tenho dinheiro, eu tenho, meu amor. Para de bater no carro, eu sou... Lívia, eu tô com problema na minha cabeça. Não trocou de mente não ainda, porra? Poxa, você acha que é assim a mente chega da China e você já troca? Tem que esperar a mente, tem o processo. Mulher, faz tanto tempo que eu não vou para aquele hospital trabalhar. Mas hoje eu vou, hoje eu vou trabalhar. Bem, com essa... O que vai ser? Não tenho nem carro para correr. Mulher, eu estou enchendo a gasolina, Lívia! É Lívia, né? Ele também é desgraçada. Tá. Já tomou uma parada enquanto eu tinha um tanque? Eu estou grávida, tá? Você pára. Já de novo? Oxi! Transégua, agora uma caçorra. Vecinho! Tá 80%, ô menina maldita. Pra mim você está normal. Não. Estava totalmente cerrado. Você vai dirigir, toma cuidado, viu? Para ele chegar lá viva. Gente. Pronto. Vamos. Mas eu tenho que entrar, eu acho, para a enchina, não? Não. Já é enchina, já. Tá roxeta, tô nem vendo. Pode crer. Você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo. O coração que é vagabundo. Vagabundo. Ei, 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 mulher! Ah, não. Me fala! Não falo nada. Que foi, gente? Não chama o médico. Gente, que foi? Mas, Lívia! Meu Deus, estou toda queimada. Prehe atenção, se alguém passa aqui. Porque ninguém pode ver isso que eu vou fazer. Queimada o que, mulher? Não aconteceu nada aqui pra mim. Ninguém pode ver, amiga, isso aqui O que é isso? Mulher do céu Meu pai amado Mulher Eu não falo nada Mulher da Lívia Lívia Gente como que foi isso O que na minha cabeça foi depois Do nada foi tudo Como você tava pegando do normal aqui Não é o que parece Que essas armas nas costas do Thor Calma aí Calma aí Calma tá tudo bem A gente só teve uma queimadurinha Aham Não é porque a gente pulou do carro Antes dela explodir Ah entendi A gente se machucou no chão mesmo Você sabe que o chão machuca muito né Porra Porra gurias Meu Deus Que foi meu amor Eu tô chocado com esse acidente de vocês Por que Por que Quem é que vai pagar isso Quem é que vai pagar isso O que é que vai pagar isso O que é que vai pagar isso O que é que vai pagar Verão tudo Aqui oh mano só que home Olha meu pai Calma calma gurias Calma calma E essa arma no doutor Pois é Sei lá qual que é as idéias Você tá andando armado Não é então Não tô entendendo po Não tá entendendo Não vou cuidar com a arma Que adalah de doido Blaga Não fica Tu não tá vendo nada Não to vendo se você me levantar daqui E me deixou embora Baga Vou te levantar e te levar pra... Comigo, entendeu? Entendeu não, porra Caralho Aqui, guri Calma, guri Fazer Convidou Meu Deus, que palhaçada Ai ai Quem é que fez essa arte, po Adivinha, essa daí, ó Levantou agora, ó Acontece, po Gente, você não viu na minha mente como foi Na minha mente também foi depois Estava tudo bem e aconteceu Isso, então, não foi eu Por que você tá me ocupando? Caralho Caralho Nossa, gente, espada de volta Caralho Será que dá pra pegar o carro? Nossa, que posição ótima Pegar o carro, Olivia Isso é um carro? Tem que tirar daqui Tu considera isso um carro? Tem que tirar daqui Os esclombos, porque senão você vai tomar multa Ô diabo Eu? Satanás Vocês vão se machucar, gurias Vem, vamo lá no hospital, po Vamo, eu só vou tirar o carro daqui Vem, vamo Vamo, querida Vai, mulher Tá sem força, porra Olives Eu falei que meu nome é Lívia Não é Olivia Não Vamo, amores E o carro, moço? Tá preso nos escombros O Ashley, fecha suas pernas Não é? De lá, tô aqui Ué, Ashley Tu viu isso? O quê? Hum, eu vi Agora é assim pra todo mundo? Eu acho que é dependendo tanto de pessoas Eu, mas eu acho que não pode interceptar Será? Eu acho que não Será que não? Acho que sim, hein, po Eu acho que ele já é feito justamente pra ter intercepção Uhum E essa arma aí, hein, doutor? Conta pra gente Tô vendendo, po Quanto? Isso aqui é uma massa boa, tá ligado? Tem gente muito estressada vindo aí no hospital Nós estamos dando só um nos pés Só pra se ligarem, po Hum, não sei Gostei Guarda então Oi, gente Guarda o que, gata? Ah, o doutor, tava com a rola pra fora aqui Mas tu tava... Tinha que ter demorado um pouquinho mais, né, po Uhum A viagem E o seu sapato brilhando, doutor? Que é isso? É RPG, tá ligado? Uhum É RGB, irmão Não é RBG, não Tá pedo que era RBD Ah, é RBD Isso é rebelde Isso é rebelde A gente vai perder a corrida, eu acho Não, vocês não vão perder a corrida, é porque vocês vão estalar Eu acho que... Eu acho que... Eu tô tranquila Eu tô bem tranquila Eu acho que só de entrar na ambulância Já... Eu já curei muito Já? Vambora Foge do tratamento, não é crime? Fugir do tratamento não é crime, gata, eu tô me sentindo bem Tô saudável Abre o carro, Blog Abre o carro, Blog Abre o carro Blog, vamos lá pra corrida, vamos pra corrida Foi diferente, vai Calma Pera aí, Toco, vou tentar entrar no hotel de novo, né? Eu vou ter que encontrar vocês Vem, Nath E a Reppina? Eu tô ouvindo a voz dela Cadê ela? É, não, não Ela tá invisível Eu tô ainda... Aparecendo Mulher, depois manda a localização pra ela É essa daí que tá marcada, inclusive Alguém vai ter que voltar pra poder buscar as meninas Vou voltar Eu volto Mole, o que aconteceu? O que aconteceu do acidente? Oi? O que aconteceu do acidente, mulher? Sério? Uhum Mas só que... O que aconteceu foi o seguinte Eu vou te explicar Porque eu nem fiquei no hospital por causa disso Por quê? Porque na minha mente não tinha acontecido nada, certo? Sim Só bateu o carro Só bateu, tipo normal Aí... isso Mas a Ashley tinha caindo Sim Aí a gente tava levantando a Ashley, certo? Sim Só que na minha mente não tinha acontecido nada Aí de repente começou a explodir tudo Como assim? Mais de 10 vezes, né Ashley? Como assim? Uhum Foi do nada Tipo, não tinha acontecido Eu só tinha caído do carro Só tinha caído do carro Do nada Pronto Começou a explodir Uhum Será que ela foi uma energia... Oi Mulher, cadê você aí? Já tava voltando pra te pegar Você é a Alekina Você é um carro no carro Todo mundo Mulher, eu tiro meu carro aqui no hospital Vocês batem alguma parada? Na hora, primeiro Olha, a Alekina tá aí perto Pega seu carro Então vem em sentido É estranho assim Manda a Loki Manda a Loki É que a gente tá... Como é que eu vou mandar a Loki? A Alekina tava sendo jogada pro alto Então é por isso Depois que a Alekina chegou na cidade A Alekina tá lá do outro lado do hospital Mulher, vá lá Agora tá acontecendo essa amarela Manda lá Tá, tchau Eu tô sabendo já Né, blogueira? Que que eu fiz? Sim ou não é? Que que eu fiz? O que que eu fiz? Oi O que? Eu não falei um hum dessa vez? Tá, quem falou foi meu cu então Não falei não 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 Tá vendo? É perseguição, olha isso Não, porque esse vírus pega Não foi vírus Esse do um e do um hum Mas eu não falei dessa vez não Não, mas eu falei normal Ela... Ai! Meu pai Putz Vocês tiveram visão? É Ai, doeu, viu mulher Mas só visão Porque aqui foi tranquilo Mas vem cá Me conta dessa história aí Que a Niki tem dois filhos agora Ela me falou que um é viado Acabei de encontrar outra Ele que falou que era filha dela também Uhum Como é que foi isso? Sim Ah, é o que, Nívia? Como é que é? Sim, ela tem dois filhos Pois ela apagou a língua dela Eita, galera! Meu pai Pessoal Ai Tá vendo? Tá vendo? Eu tô desgraçando Ai Ai Que susto Ai Não paro de cair Eu falei que essa puta Carreguei Meu Deus Não paro de cair Não ein Não Não Carreguei Não Quer passar ali? Sai daqui Tchau. 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 Oi, mulher. Oi, Ashley. Oi. E aí? Eu tô com um carro aqui. Com um carro rosa? Não. Mas onde? Manda localização. Mas o que aconteceu com você? Eu caí no mundo assim, voltei e tava aqui. Tá, vou te mandar. Vamos lá. Vamos lá. O Ashley, que susto. A mulher aqui já é a corrida. Sim, vai lá. Vai lá, Ashley. Calma, mas é porque eles já estão correndo, eu acho. Não, mas a gente quer correr também. Ui, ei. Vamos lá. Vou estacionar atrás. Calma, gente. A gente pode pegar um carro dentro? Não sei. Eu tô estacionando. Eu tô estacionando. Sério? A porta também tá no chão agora. Tchau. 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 Não quero passar o filme, esse. Não quero passar o filme. Uau. Esse é da RPG lá no bolso. É, moleque, isso daí é só RPG, viu? Aqui, galera, vamos nos posicionar então. Todo mundo nos dessa posição aqui. Eu faço o posto mesmo. E aí, mané, a corrida. E aí, a VTR ali. E aí, a VTR ali. É logo pros dois, tá ligado? Dois passados de bom. E aí, cara, é que me atafado. Tem um frango, quiralho? Não, vai ter que chamar o reforço. Qual foi? Deu merda, a VTR ali? Fudeu, filho. Fudeu, fudeu. Pior que tá ali no carro, hein? E aí? É pra atirar ou é pra correr? Sei lá. Por isso que o Felipe não me respondeu. Eles vão puxar o racha ali, pô. Qual foi do Scana? Ah, eles vão participar do racha ali. O Scana? Ali, ó. Botou de lado ali na pista, ó lá. Aquela VTR é bugada. Se liga, ela foada. Os mecânicos? Os Scana vão participar do racha ali, pô. E aí? 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 Ah tá bom então Tá, tchau Aqui, seu carro tá ali Seu carro tá ali Mas a ferrada é cansada Eu não tô entendendo, mostra Vou correr no Mustang, Russo Quem? Pode ir E aí, você viu lá O negócio seguro? Ô Bob, tu comprou a tua Gargoyle lá? Calma aí que agora eu tô surdo, fala Vem cá Aqui na rua tem caixa Tu chegou a comprar a Gargoyle lá porcão não? Não Depois passa aí de lá que eu vou A boca, a boca, eu não sei que vai Porra, eu tentei também, mano Teve jeito Ah, ele tá aí Pior que eu não tenho nenhuma moto no meu porte mesmo Caraca, esse evento poderó que é um mês Ficou sem aí Tá na mão já Porra Será que vai chegar Será que vai chegar? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Conhece alguma coisa de moto lá? Tá tudo que tá lá? Caralho Caralho Caralho, outro com problema na garganta aqui também Eu? Não tem não Mulher, eu tô com a síndrome do Michael Jackson Mulher, eu tô quietinha porque eu tô comendo aqui na cabeça, mas o que foi? Você acha que minha cabeça não vai aguentar ficar aqui não? Sim, eu tô aqui alimentando ela Tá aguentando não? Não Por quê? Cadê teu carro, achou? Tá ali Beijo umas duas beijas Meu Deus, você tá branco de novo pra mim Eu tô muito branca Não, eu que tô branco agora, eu que cheguei na cidade diferente Eu tô com a síndrome do Michael Jackson Sim Ó, vou tentar de novo Você também, eu sou negra, porra Minha cabeça tá muito louca aqui Qual quem é que tem que pensar? Qual quem é que tem que pensar? Pô, para de achoprar aí, ô cara de bigode Eu preciso de uma roupa Não empresta uma aí, Amelio? Um pedacinho de lenço? Não empresta aí um lencinho? Uma roupinha? Eu não tenho Eu não tenho, amiga Tá no meu carro Bicha, foi triste Se não ia pegar até meu óculos Nem consigo pegar meu óculos Não Onde que eu compro essa roupa? É na lojinha? É na lojinha, aham É 3 mil Putz, eu tô juntando dinheiro pra comprar uma mochila Falta meio quenteagem Mas me fala, ó Como é que estão as coisas aqui na cidade? Tá de boa? É, ela tá de boa Eu fiquei sabendo que a Anika é médica agora? Que história é essa? A blogueira me falou Teve dois filhos Então, ela falou pra mim lá naquela hora Que ela tinha um filho que era gay, né? Aí até ri porque ela pagou a língua dela Porque você sabe o quanto ela me maltratou É, se ele quer correr comigo? Aí eu conheci a outra filha dela Vamos, vamos correr Pode ser então A gente vai no meu carro amarelo Tá Então sim, a Anika teve dois óculos Mas ela tá toda flácido Sim, eu conheci Ela chegou lá do nada no hospital Aí ela falou, ah, eu sou filha da Nikki também Me chamando lá É, meu filho nasceu gay Mulher, como é que a vida dá a volta, né, Nikki? Uhum Ah, ela me falou que você é médica? Eu sou doutora Que doutora, Nikki? Tu completou o ensino médio? Uhum Mentira Tu tem certeza, Nikki? Eu quero Vamos lá, mulher Vamos correr Hoje vai correr depois Corre, corre, Patrinha Corre Ô, Catrinha Você acha que eles não gostaram, viu? Me empresta um lencinho aí, Nikki Ai, eu tô tentando Vou tentar Tá, toma Me empresta aí um lencinho Uma roupinha Pra poder Que eu tô com síndrome do Michael Jackson Demora muito pra me matar Deixa eu ver se eu tenho Tô sem E você tá também Tô não Tô não Tô não Tô não Tô sem, amiga Olha as belas damas aqui, meu irmão Olha Tando bom Opa Ah, dá pra luz ter rapidinho Caralho Sua voz tá mais grossa que a minha? Como que é isso? Tá com papagama na garganta, mulher? Você gostou da minha fantasia? Ficou legal Esse aí é o quê? Respirador aí Isso, pode dizer que é a radiação Que eu sou uma pessoa que trabalha com doença, entendeu? Vixe, mano Ó, eu sou da área 51, hein, cara Vixe, toma cuidado aí, hein Vixe, hein Atenção 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 Dois minutos antes de você chegar Eu liguei até pra bubleta Olha só, mano Que isso, meu irmão Vamos participar, Catra Ah, é ali cá Com as velhas lá, ó Com a velha dona Marina lá, ó Vamo, Lívia Vem escrever, Lívia Oi O quê, Batira? Você tá branco, meu irmão Ah, mano Eu não aguento mais Eu tô tentando de tudo pra ficar preto novamente Mas não consigo Oi, Ticatinha Você tá preto aqui pra mim Também fica preto Tá amigão Gotoso Tá Ah, então Como é que é o nome da filha da Nicki? Virou ouro branco aí, meu irmão Tocou o chocolate, carai Cadê o sonho de Varsa? Tô em Varsa Será que não é filha da Nicki? Você gostou, né? É, vou Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E eu? Tô normal aqui? Cabelo azul? Ué, tá com cabelo preto É mesmo? Aham Aham Nossa, eu tô todo zoado então também Aham Nossa senhora Aham Aham É tipo E aí, quem que tá ganhando as corridas aí, mano? Eu não recomendaria não É, ó É, é também a minha aqui Anda bem, mãe De carreira É? É É Boa Ashley Nossa, meu irmão Quase tô pelando aí Boa Que isso, caralho Ai, mulher, tá boa essa corrida Vamos fazer dinheiro pra ir melhor, né? Aham E minha cabeça tá comendo Se eu ficar aqui quietinha, tá bom? Uhum Não É É Aí você tá comendo direito, né? Tá Tá Eu tava no preparé É É É Hã Fallen Fim É Que isso, caralho Fim É Enfim É Ai, olha o que bonitinho. Eu lembro dela, ela está no sordo. Eu lembro dela, ela está do meu lado. E com vocês? Eu lembro dela, ela está no sordo. Eita, olha o que bonitinho. Não é que estava batendo aqui, hein? Eita, olha o que bonitinho. Foi. Eu pedi um hand food, peraí. Passa na moça e pega o meu grau. Tá bom. Eita, olha o que bonitinho.